Patrícia Ribeiro, mulher que envenenou e encontrada morta na prisão. Patrícia Ribeiro, de 31 anos, uma bombeira que tentou envenenar o filho de 7 anos com clorofórmio. Foi encontrada morta na sua cela, na cadeia de tiras. Cumpria uma pena de 13 anos de prisão. A notícia é avançada pelo Correio da Manhã que dá conta que a morte terá acontecido às 11 horas 15 do primeiro dia de 2023. Escreve o jornal que, de acordo com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, o corpo da bombeira de 31 anos foi encontrado pelos elementos da vigilância, tendo sido imediatamente desencadeadas manobras de reanimação pelo pessoal clínico presente no estabelecimento. E também pelo INEM que foi igualmente ativado e cuja médica veio a confirmar o óbito. Patrícia Ribeiro, que envenenou o filho de 7 anos pelo menos 7 vezes para matá-lo. Chorou em tribunal. Afirmou não recordar-se do que tinha feito, mas que está certa de que o fez. Tenho muito nojo de mim própria, declarou enquanto chorava sentada no banco dos réus. Só no dia seguinte e a surpresa é que percebi que era um monstro. É como me sinto, um monstro. Bombeira e administrativa num ginásio nas Caldas da Rainha, Patrícia alegou não ter memória. Entre outros episódios, de, em abril de 2019, ter tentado afogar o filho. Sei que o menino contou o que lhe fiz e que não está a mentir. Não me recordo do que aconteceu, mas o meu coração de mãe diz-me que lhe fiz mal. O que sei agora foi depois de ter feito terapia. Foi nessa altura que me explicaram o que tinha acontecido. E porque fiz o que fiz. Patrícia tem apenas uma explicação para justificar porque envenenou o filho, a falta de autoestima. Continue a ler aqui.